Luz que fez a sombra dançar por trás da telha Fez o teu sereno chegar E o cheiro me lembrou o teu som Quando cantava o quintal E o tempo era calor E o canto era sem dor E eu não era vontade de ficar ali Pra amar E ver o teu sorriso abrir Vou cantar Lembrar o nosso encanto E o pouco do teu pranto velho Sejam muito bem-vindos, gente, a mais um maravilhoso vídeo no nosso canal E no vídeo de hoje a gente vai contar pra vocês Quanto é que a gente economizou já na nossa segunda casa de baixo custo sustentável Vamos fazer um tour pela nossa segunda casa Esse aqui é o nosso gatinho novo Queria só apresentar a vocês Esse aqui é o Salen, casa nova, né, gato novo E eu vou soltar ele aqui antes que ele me mate, né Porque ele veio do além A gente não sabe muito bem quais são total suas intenções Calice aí, bora, bora, bora Calma, gente, não sabia que já tinha começado a gravar Meu Deus, vou trabalhar Partiu, partiu, bora, bora Eu ia passear sozinho pra não dar trabalho pra você Mas tudo bem, né, vocês que sabem Foram 41% de economia Quarenta e seis mil Novecentos e oitenta e sete reais e setenta e oito centavos Economizados até agora Na construção da nossa Um terço de casa de baixo custo sustentável, tá Porque a gente construiu em etapas Por motivos financeiros A gente queria se mudar logo Tinha vontade de dar uma super casa Uma casa bem grande, bem bonita E não tinha dinheiro suficiente pra isso, né Como provavelmente pouquíssimo a gente deve ter Porque construir é caríssimo Mesmo construindo com baixo custo ainda é caro A gente construiu até agora, gente, setenta e um metros quadrados Que pela construção convencional, o seu B A gente estimaria três mil A construção, assim, padrão alto Você estaria gastando duzentos e dez mil reais Só que a gente fez um projeto Já desde o projeto econômico Então a gente não tá comparando a economia Em relação a esses três mil reais Nosso ficou mil reais um metro quadrado Sem os custos indiretos Que é tipo, o que são custos indiretos? Eu vou explicar lá no minicurso Dia seis e sete de fevereiro Gratuitamente às sete horas da noite Pra você participar só Entrar em amandifernando.net Não perca Que lá são nossas melhores técnicas Valores de tudo E comparativas de métodos construtivos Clicando um pouquinho aqui de valores, gente Desses quarenta e um por cento de economia A gente tá comparando os serviços executados Como se os serviços fossem executados Pelo modo tradicional Então, gente São setenta e um metros quadrados Que a gente construiu até agora É uma sala com uma copa Um escritório barra quarto Closet da gente E um banheiro Que também tem uma parte aberta nele Com jardim de inverno Setenta e um metros quadrados É contabilizado a área coberta Então por que aqui Que tá dizendo que os tradicionais Teriam sido serviços de cento e quinze mil reais Se fosse pelo método tradicional Não deveria ser duzentos e dez? Não Porque a gente tá comparando aqui, gente A arquitetura Que a gente fez Que já é uma arquitetura puxada Por baixo custo Tem pouca parede Muita coisa aberta Tá comparando a serviços similares Na construção tradicional E isso mostra que Só um bom projeto Mesmo na construção tradicional Convencional A gente consegue economia Se esse projeto já for pensado Em ser um projeto de baixo custo A gente comparou Diretamente os serviços Que a gente executou O primeiro serviço Que a gente executou Foi o barracão Vocês podem ver Que a gente nem compara ele Com o convencional O que a gente fez de diferente Foi no lugar de usar o tapume Que não é resistente à chuva Ia se degradar Ou seja O barracão ia ser desmontável A gente usou Um tapume ecológico E telha ecológica também Ambos são resistentes À chuvas Mas duráveis Então a gente só ganhou Um barracão Que dura pra sempre E ainda economizou Porque o tapume Tava a 90 conto Esse daí tava a 60 A gente vai mostrar Bem rapidamente Porque aqui É onde a gente esconde Os cadáveres Das coisas e tal Então assim Eu vou mostrar só Pronto É isso Esse é o nosso barracão Ficou maravilhoso Depois do barracão A gente precisou Construir um cacimbão A gente precisou De água Tem vídeo no canal também É um poço artesanal Isso aqui basicamente E a gente conseguiu Economizar nele também A entrada de energia A gente conseguiu Economizar ao não fazer A entrada de energia Provisória A gente fez direto A definitiva E utilizou um pedaço Do muro Pra seja o suporte Da entrada de energia No muro de trás E no muro da frente A gente conseguiu Economias De 51% e 46% Respectivamente 51% no muro de trás Porque houve reciclagem De metais Que são essas grades Que estão contabilizados lá Que era da minha casa Que eu cresci A gente fez o frete delas E aqui na frente Que foi esse modelo Aqui que não tem grades Que é de baixo Até lá em cima Isso é bem legal Porque isso mostrou Pra gente Que mesmo transportando Esse material Entre estados Pagando todo o serviço De restauro dele A gente ainda conseguiu Muita economia com eles Não só eles Como também os portões A gente reciclou todos O que é muito sustentável Também né A gente tem 3 portões Que foram reciclados E a gente conseguiu Com os portões 42% de economia Quase 2 mil reais também Esses muros Esse barracão Essa água Energia provisória Inclusive fundações Não eram pra entrar No custo por metro quadrado Porque eles são considerados Custos indiretos Na verdade a gente não gastou Mil reais por metro quadrado A gente gastou 750 reais por metro quadrado Até um pouquinho menos Porque a gente considerou Coisas que a gente ganhou Como se a gente tivesse comprado Como por exemplo a tele sanduíche A gente ganhou Inclusive os muros também A gente ganhou os tijolos Com o nosso trabalho A gente pagou em vídeo Mas a gente botou aqui Contabilizou como se tivesse comprado Também Pra ficar mais fidedigno a vocês Tem alguns materiais Que a gente ainda não colocou O custo deles Nesse coisa Porque ainda não foram utilizados Que estão guardados aqui Que vão entrar no custo Da parte 2 da obra E finalmente Vamos a casa De baixo custo sustentável A obra na verdade Ela ainda não tá pronta Faltam esquadrias Faltam pintura Acabamentos Detalhezinhos E falta toda a parte 2 Aqui da casa No caso Que a gente ainda vai construir Aqui Cozinha Sala de estar Um estúdio de música Pro Fernando E provavelmente Agora eu mudei a casa Pra um segundo andar Aqui Porque como a gente tá Com máquinas de tijolo ecológico Tô com essa possibilidade De aumentar um pouquinho a casa Eu tô doida pra fazer isso Porque a gente conseguiu Economizar tanto Graças a Deus Gente Que a gente trocou de carro A gente tem um banheiro químico Tombado aqui também Que a galera esqueceu Vamos começar então Aqui pra valer o tour Da casa de mais baixo custo Do Brasil Começando aqui gente A casa A gente já fez um pedacinho Do Pajadismo Tá aqui no canal Clica aqui pra ver A gente construindo o jardim E a gente colocou essa lona Aqui provisoriamente Só pra dar um pouco mais De privacidade pra gente Não pegar tanto sol aqui Do fim de tarde Enquanto não constrói O resto da casa O custo dela não tá Incluso nesse valor Mas ela foi R$900 Vou reutilizar ela na garagem Então acabei não botando No valor ela Tá A casa Vamos começar falando De baixo até o teto O piso Tem vídeo no canal A gente optou Por fazer um piso De concreto polido Que até funciona Como fundação Tipo Radier Mas a gente não considerou Como fundação Ele entrar em custos indiretos Mas a gente botou No custo da casa mesmo E ele ficou R$6.366 A gente teve 32% de economia Em relação a botar Uma cerâmica Aqui estão faltando As esquadrias Como vocês estão vendo Finalizarem Tá em processo As esquadrias foram R$12.000 Mas obviamente Ainda não foram instaladas Então também não estão Aqui nos custos Porque também A opção da casa Ficar sem esquadrias Não é um problema A gente morou aqui Sem esquadrias E dá pra morar tranquilo Ainda estamos morando Mas vão ser aqui Essas esquadrias De vidro temperado Junto com Venezianas em alumínio Tanto aqui Quanto aqui Já foi comprado também Essa parte de cá Tem alguns perfis Aqui também E vocês vão ver Um pouquinho mais Lá atrás de vidro Também que já tá incluso De estrutura Que na sala A gente usou A estrutura de madeira Que era da minha casa Antiga Então a gente fez O tratamento dessa madeira E o frete dela De uma casa que foi demolida Por reaproveitada Estavam estragando Essas madeiras Inclusive algumas madeiras Do telhado também A maioria é madeira de reuso E o tijolo ecológico Que a gente conseguiu 46% de economia Na construção dele No lugar de alvenarias Convencionais Com pilares e vigas E também conseguiu Economia no acabamento dele Ao utilizar a tinta de terra Tem vídeo aqui no canal Mostrando esses dois Tijolo ecológico 47% de economia No tijolo 2.800 reais E 40% de economia Na pintura Cerca de 320 reais Assim Uma economia mais singela Mas ainda assim É economia Pro telhado A gente utilizou Telha sanduíche reciclada Que apesar de que tá escrito aqui Que a gente investiu 8.144 reais Foi uns 3 aí Exatamente Eu não tenho um valor aqui Mas a gente botou Como se a gente tivesse Comprado essas telhas Porque Não sei porquê Mas a gente botou Aqui tem 52% de economia Quase 9 mil reais de economia Comparada a uma telha cerâmica Com forro de gesso Com laje Que é como normalmente é construído E pintura Obviamente Só que se vocês clicarem No vídeo da telha sanduíche Vocês vão ver algo muito interessante Que é Economia que pode chegar Até 88% de economia Porque a gente não contabilizou Nesses 17 mil aqui A economia de parede Que você tem Ao fazer a telha Com telha sanduíche Que ela é bem mais plana Então eu indico a todos Que vejam o vídeo da telha sanduíche Porque a economia dela Vai além Disso daqui Que a gente mostrou Vale muito em obras industriais E nas obras industriais Era só o que eles usavam Pelo custo, benefício Rapidez Até em telhados embutidos O pessoal usa a telha sanduíche também Porque ela é maravilhosa E o pessoal erra na conta do milheiro Eu vou te ensinar A não errar mais na conta do milheiro Lá no mini curso Então inscreva-se AmandoFernando.net O acabamento também da telha Tá todo comprado Só não tá instalado Mas já tá ali Eu vou falar agora um pouquinho Gente, da decoração Que é provisória, tá? Assim, não tá decorado Na verdade, né? Não é que eu goste Desse tipo de decoração aqui Mas a gente tá vivendo, né? A gente se mudou aí Em dois meses de obra Porque a gente queria Morar na cidade grande Tá muito feliz, entendeu? De crer Plenos, zero arrependimentos Pelo contrário Essa bancada que é nova Do Etna Tem um rio de resina aqui De fato Bem basquiar, né? Bem destrói Ela é uma obra de arte por si só Vê os tons de dourada aqui, ó Remetendo à riqueza E ainda é uma madeira reflorestada Chama Pinos Essa daqui é uma geladeirinha Um frigobaris, né? Que a gente comprou De uma vizinha que tava vendendo E é assim que a gente tem sobrevivido, né? Vinho e orgulho E algumas comidinhas Também luz, né? A gente gosta de se alimentar de luz Às vezes A gente tem um gelágua Que foi outro item também importante Achei caro isso aqui Mas não tem como é que eu não usar, né? Paguei 700 reais Não tão incluso aqui os elétrons, tá? Queria agradecer um inscrito Que um dia me mandou essa chaleira E não mandou o nome dele Mas é o objeto que eu mais uso Em todos os meus dias Eu não sei nem a quem agradeceu Obrigada, Deus Obrigada, inscrito Estou chateado com a humanidade Aí aqui tem alguns copos, né? Que a gente trouxe de casa A gente se rendeu também A copo de ervilha Terminei de construir a casa? Não, mas comprei um air fryer De dois andares E ainda comprei um monte De pote de vidro Hermético, bonitinho, ó Por quê? Porque, enfim Minha louça Toda da West Wing Também caríssima aqui Pelo menos as que restaram E coisas que eu gosto De comprar no mercado Que eu vou depois fazer Uma decoração Pra essa parede aqui Isso aqui é a torre Da sobrevivência Na minha opinião É outra torre da sobrevivência Pra cá, gente A gente fez uma mini copa Que futuramente Eu tô entre ser Ou lavanderia Ou churrasqueira Apoio pra churrasco Provavelmente Cada puxada Cada like É uma puxada de rabo Aqui a gente tem um gato Em seu habitat natural A cama da Kuk Que ficou aqui em cima Algumas arandelas de LED Que é tinta de terra Acabamento finíssimo, né? Com rejuntes também feitos Com terra Tem vídeo aqui no canal Com 40% de economia Aqui eu optei Por fazer uma bancada Em pedra mesmo Normalmente O pessoal faz Ah, vou fazer uma bancada De concreto Mas eu gosto mais do granito O granito é mais barato Que o mármore Esse daqui é o verde ubatuba Mas ele imita bem O preto de São Gabriel O preto de São Gabriel É 3, 4 vezes o preço Dessa bancada aqui Então ela saiu Se eu não me engano 700 reais já com a instalação Eu comprei Essas torneiras Que também já estão inclusas No valor da casa Tudo, os metais Comprei tudo pelo mercado livre Na internet Tanto a torneira Que ela é maravilhosa Ela vai pra todo lado Dá pra lavar bem a pia Onde você quiser Tem bastante pressão a água Porque como a gente mostrou Em outro vídeo A gente instalou um pressurizador De água Pra não precisar subir A caixa d'água E pra cá Ah, eu já encomendei os móveis daqui Vão ser 6 gavetas Que a gente vai ter Só pra guardar essas coisinhas Que estão por aqui E o móvel saiu 1.800 reais Mas o rapaz Só vai entregar daqui a um mês Basicamente é que a gente Tá registrando um antes Pra vocês verem Que é uma transformação Isso Se você tá nesse nível Não se envergonhe, entendeu? Pelo contrário Fique orgulhoso De ter chegado nesse nível Aqui eu comprei Esse fogãozinho elétrico Tem quebrado um galho Mas assim Infelizmente ele não faz pipoca doce Porque não chega Na temperatura certa De estourar a pipoca O que tem me feito perder peso Inclusive São pontos positivos, né? Ah, eu também botei aqui Uma tomada De embutir de bancada Hashtag prioridades Casa de baixo custo Mas com muito luxo Porque sou dessas Gosto de gastar em besteira Então assim Nem acho besteira Acho essencial Olha como tá lindo Isso aqui Olha como tá clean Aí quando eu vou cozinhar Bota o fogão Liga o fogão Se não, guarda Micronas novo Também tá beninas Mas porque o de Parnaiva Gente Ele já era mais velho do que eu Já tinha pintado ele Inclusive foi um dos meus Piores vídeos aqui no canal Definitivamente Uma das minhas piores produções E mais comentários reitas Porque dá muito engajamento Tipo, se eu não me engano Foi 600, 700 reais Também isso aqui, viu? Foi caro Uma época eu queria preto Fernando queria preto E o que eu amei dele Ele não tem prato Ele só tem o... Essa base, ó Você não tem aquele prato que roda Que nunca fez sentido pra mim Aí aqui embaixo Caram panelas Que eu trouxe de Parnaíba E dois cestos organizadores Que eu comprei no mercado também 30 reais Maravilhoso Melhor do que comprar em loja cara De loja de shopping Porque você vai pagar 400 reais Num cesto desse Vai direto no mercado, tá? Uma churrasqueirinha também E os depósitozinhos Que eu comprei pras cachorras Caríssimos Cada um 50 conto Mas que valeu muito a pena Falando em 50 conto Também foi o preço Que a gente pagou Nessas madeiras aqui A gente comprou várias Vocês vão ver Estão meio espalhadas pela casa Mas assim A gente pagou 50 reais Em quatro peças Duas viraram as bancadas do banheiro Eu não vou nem contabilizar Isso aqui na casa Isso aqui vale mais de 8 mil Seu poder de venda É mais de 8 mil Quem pegou a referência Pegou Esse cesto também Que eu adoro pra botar toalha Porque caso vocês não saibam A gente tem uma piscina natural Ali atrás Vou já levar vocês lá Mas aí Ah, vou tomar um banho Na piscina natural Já levo cesto com toalhas Entendeu? Chega os amigos E esse cesto também Foi baratíssimo Foi tipo 20, 30 reais No mercado Dei até um Para uma amiga minha Andressa Ah, aí chegamos aqui Na sala de jantar Que era onde a gente estava Desde o início Porque só tem isso Aqui a gente colocou Umas singelas lâmpadas Filamento LED Com uma luminária Que eu peguei lá na loja Do meu pai Mas eu botei o custo Porque eu paguei Quanto é a lâmpada? É 200 E pra mim que sou filha? É 200 Brincada Ele ajudou em algumas coisas Ele deu boa parte dos materiais Inclusive a telha, né? Que era de uma obra dele Então, pelo contrário São amores Aí ficou lindo, né? Lâmpada de LED Inclusive aqui Na verdade a luminária Ela tem um caixote de madeira Que tá feito Que são pra ter plantas Mas a gente obviamente Não terminou a luminária ainda Então finge que estão alinhadas Finge que estão certinhas Finge que tá show Que é isso que eu tô fazendo Aí a gente tem uma mesa Que muito obrigada minha sogra Dona Fernanda Que doou pra gente essa mesa Era de herança Gente, isso aqui pra mim Isso aqui é mais de 8 mil Fernando Isso aqui é mármore travertino puro E os pés Mármore travertino puro Então assim Achei a cara da riqueza Com certeza vai ficar aqui Pra sempre na casa Esse daqui é um dos móveis definitivos Por exemplo Entendeu? Pra mim vai ficar pra sempre Porque eu amei Aí a gente tem as cadeiras Também que minha sogra me deu Então muito obrigada sogrinha Inclusive lindas demais Ai, chega essa última, né? Isso aqui é diferente Aí, continuando aqui pra cá Do outro lado da mesa de jantar A gente projetou um canto alemão E o que ficou bem legal aqui É que esse sofá cama aqui do Etna Que eu comprei Foi 1.100 reais Ainda eu tô pagando Ou foi do Tokstok, né? Pra mim são iguais A gente tirou ele de dentro, né? Do container Porque a gente fez uma cama Assista o vídeo no canal E aproveitou ele aqui já de sofá Mas não é o sofá definitivo daqui Ele vai provavelmente Pra um dos quartos de visitas Que a gente vai construir ainda Aí tem umas almofadas da minha avó Que ela me deu de herança também lindas Uma que eu já tinha E aqui ficaram algumas coisas Que não cabiam no resto da casa Porque a casa não existe ainda Toda, né? Por exemplo, aqui a garrafa de café Que eu comprei pela estética Eu sei que ela não Mantenha o café quente Mas nunca tem café Passou o café Acabou o café Então eu comprei pela estética E tô muito feliz com a minha compra Isso aqui eu ganhei da minha cunhada Achei lindo Ganhei de aniversário Ela me deu isso aqui Me deu isso aqui Os cactuzinhos eu já tinha Acho que vocês reconhecem, né? Eles tão aqui só figurantes, tá? Não deixo aqui não Senão eles vão morrer Aí aqui a gente tem a Chanel Ó, Miodrade Mostra a minha cama De baixo custo sustentável Miodrade Ó, o Fernando comprou uma maceira Que é isso aqui pra fazer concreto 20 conto Botei um traceiro velho Tô linda Tô amando pra mim Ah, essa cama tá um espetáculo Vocês conseguem ver cama mais linda Do que isso, pet? Eu não vejo uma cama pet aí De 20 conto Tem um tamburetinho do mercado também Que você compra 20, 30 reais Esses tamburetos são maravilhosos Outra daquela mesinha Aqueles troncos, né? Que eu coletei Salvagemmente na rua Amanda, como é que você conseguiu? Eu tava andando na rua Poxa, roubaram a minha planta Vi o cara que tava cortando Árvore na rua Com esses troncão do lado Parei minha caminhoneta Eu, rapaz A bola aí na caçamba do carro Aí, quatro pra mim Aí escolhi Depois eu levei em outro cara Que fez uma lixada Invernizada Pronto Voltei com tudo lindo E maravilhoso E o custo Não sei nem como contabilizar Porque foi tipo 200 reais pra tratar Todas as quatro peças E 50 pra comprar Deu 250 Quatro peças de madeira Isso que eu ganhei da minha vizinha Que é do artesanato Do museu Que a gente já fez um tour lá Que é do São Francisco Museu São Francisco Pertinho da nossa casa de Parnaíba Nossa casa de Parnaíba Inclusive tá alugada Com o nosso editor O que vocês acharam Em relação à sala Essa sala aqui Versus a sala de jantar Lá de Parnaíba Qual das duas É mais bonita E a cozinha De Parnaíba Que vai ser essa daí Comenta embaixo A gente colocou armador de rede Apesar de que a gente vai ter Que realocar um ou outro Mas a gente pode colocar Armador de rede No tijolo ecológico Sem problema nenhum Ele aceita fixação de objetos Se for mais pesado Você bota nos pontos de grau Aqui ficaram as esquadrias Que dão acesso ao closet Então quando eu puxo ela Eu consigo uma ventilação maior Nessa sala Eu posso deixá-la aberta assim Ela é pivotante Eu posso fechar Não tá finalizado ainda O serviço das esquadrias A última Que não foi instalada ainda Ela é uma esquadria fixa Porque ela fica no box do banheiro Do sanitário do banheiro Então a gente não quer troca de ar Entre o sanitário do banheiro E esse ambiente aqui da sala É muito interessante também Porque a parede mais barata É aquela que você não constrói, né? Como eu já tinha Essa linha de madeira Apoiada no container Que é uma estrutura robusta E serviu de pilar pra mim E outro pilar ali no canto Do tijolo ecológico Eu optei por eliminar Essa parte aqui de tijolo E colocar o vidro Que saiu praticamente o mesmo preço Você ganha muita iluminação natural E você ganha ventilação natural E você ganha uma casa Muito mais diferente O vidro e o preço do Alumínio, a veneziana Saiu praticamente igual Então aqui tanto fez pra mim Eu colocar vidro temperado Ou colocar veneziana Aqui, como eu expliquei Ainda vão duas portas, né? De abrir Que nem aí, vão quatro Aqui vão duas Abrindo e fechando Tem uma rede que a gente vai realocar O chingônio rosa aqui Que eu comprei O jardim que a gente fez Vou já dar uma passeada No jardim com vocês Porque agora a gente vai falar Do container, né? O container Ele também tá com arte mais pólo Aqui aqui Bem inspirada, né? Porque a gente O pessoal errou no projeto A posição dessa porta Erros acontecem Não vamos dizer que foi o pessoal Foi cem reais o conserto Pouco me importa o que você tá achando, entendeu? Tá aqui nossa porta Container Vocês sabem que meus vídeos de toda a casa Eles não tem limites, né? Quem tem limite é município Aqui não tem limite não, entendeu? Então assim, tempo Não venha me parar não Aqui, gente No container A gente deixou Essa porta Na verdade a gente deixou As duas portas originais Só que uma A gente abre assim Utilizando as ferragens Originais dela E a outra A gente colocou uma maçaneta Pra ficar mais fácil Então a outra Ela abre na maçaneta Simples mesmo assim De abrir Fechar Com chave Então você pode trancar ela aqui Foi adaptado, tá? Falar de valores do container O container reformado Com escada, gente Nos ajudou a economizar Por volta de 28% 7.400 reais Em relação à construção Convencional Fora que ele já tinha Economizado na fundação 15% Porque a fundação dele É mais leve É mais simples É uma fundação tipo bloco A gente eliminou o ferro Aí aqui ele ficou Com uma escada de acesso Pro primeiro andar Uma esquadrilha de vidro Aqui pivotante Que tem uma parte fixa Por que eu fiz ela De baixo até em cima? Porque eu gosto Segundo Porque eu acho Que os animais querem Os animais precisam Dessa visão, né? Aqui pra fora Então essa janela baixa Permite que eles estejam Aqui, ó Tipo a cacazinha Estão trancada No container Eles conseguem estar Assistindo o jardim Então é pet friendly E aqui a gente fez Duas janelas Mas essa também Foi a única esquadrilha De vidro que a gente Instalou no container Todas as outras esquadrilhas Do container A gente economizou muito Em relação às esquadrilhas Convencionais Porque a gente não comprou Nenhuma porta A gente não comprou Nenhuma janela Exceto essa, né? Aquela dali também gigante Todas as portas e janelas Exceto essa Foram feitas com material Do próprio container Então só foi pagar Mão de obra É uma grande economia Aí as janelas aqui Elas dão bastante ventilação Pra quem tá sentado Trabalhando Porque elas criam Um corredor de ventilação Aqui é o leste É onde mais pega vento Com as portas Que a gente tem ali atrás Eu vou já mostrar Pra vocês por dentro Por fora do container A gente usou uma pintura Da biomassa Férmica Então ela diminuiu Até 11 graus A temperatura Achei muito bonito Muito legal Ela tem micro esferas plásticas E em cima A gente usou Um telhado verde Porque apesar do container Economizar O metal é um péssimo Isolante térmico, né? E a gente tá Num estado muito quente Então a gente precisou Utilizar de estratégias Como corredor de ventilação Alto sombreamento Então ele praticamente Não pega sol Porque ele tem beirais Muito avantajados De mais de um metro Além disso A gente usou o teto verde Porque ele funciona Como ar condicionado natural Ainda não tá finalizado Nosso telhado verde Mas já tem vídeo dele aqui Clica aqui pra ver Que ele é basicamente Uma laje seca de madeira Com impermeabilização em lona E plantas extensivas Lá em cima Que é um telhado de mato Telhado de baixo custo Que a gente conseguiu Na estrutura 25% de economia E na impermeabilização 58% de economia Por isso que eu tô explicando Que o telhado verde Muita gente tem ele Associado a um telhado mais caro, né? Se for um telhado verde intensivo Feito com laje de concreto Ele tende realmente A sair mais caro Mas o telhado verde Que a gente fez aqui Que é um telhado verde extensivo Ele pode sair até 6 vezes mais barato Eu me baseei em um estudo Maravilhoso do Silva Sobre isso Sobre os telhados verdes Extensivos Para climas tropicais E foi exatamente isso Que a gente fez aqui E eu vou mostrar mais No mini curso Porque ele é 6 vezes mais barato Do que o telhado verde convencional O jardim Não vou falar muito Porque tem um vídeo sobre ele Mas basicamente A gente investiu até agora 800 reais Gramando essa parte aqui Foi 500 Só a grama Aí depois teve adubo Uma plantinha Outra que eu comprei Um coqueiro que eu comprei Não sei pra que Ganhei 4 Aqui também comprei Algumas plantinhas Aqui do lado do contêiner A gente tem a nossa fossa De baixo custo também Essa fossa A gente conseguiu economizar O tratamento de esgoto No caso 59% Ao construir dessa forma aqui Ficou realmente assim Espetacular Chega meus amigos Eu falo que isso aqui É uma fossa E ninguém acredita Porque não tem cheiro Não tem nada Vejo o vídeo dela Aqui no canal também O contêiner Pra ele ficar bem ventilado Bem aberto A gente fez Diversas aberturas aqui nele A gente fez essa porta De camarão aqui A gente fez essa Deixou essas duas Aberturas originais dele Além da porta de entrada A janela A janela E mais uma porta aqui Então assim Ele é muito ventilado E completamente integrado Com o exterior Porque a vista Que eu tenho da minha cama É pro lago Que eu vou mostrar pra vocês No final desse vídeo Então fica aí Essa cama a gente fez Aqui no canal Foi 640 reais Teve gente que disse Que não é de baixo custo Mas é de baixo custo sim Porque pelo amor de Deus Nenhuma base de cama box É esse valor hoje em dia Outra economia Que o contêiner Ele flutua Então a gente não precisou Fazer o aterro Do terreno nessa área Que é a área Que ele era mais baixo De todo o lote Projeto bem feito Obviamente Tem tomada Nas cabeceiras A lenha de arandelinha Ali ó LED ligada Meu vizinho aterrou 1,20m Pra vocês terem ideia Nessa região aqui Eu aproveitei Os desníveis naturais Do terreno E onde era O maior desnível Eu aproveitei Que o contêiner Ele já tem Essa laje flutuante Nessa grande estrutura O piso do contêiner É extremamente frio Legal pra gente Pior pra quem tá no sul Porque passa vento Embaixo dele Então refresca o contêiner O contêiner Tá faltando pintura Ainda tá A gente mostrou pra vocês O drywall Na verdade não é drywall A gente aqui fez sol De sacartunado Com isolamento térmico Nessas paredes Que pegam o sol De manhã Essas paredes aqui Praticamente não pegam sol Porque o beiral daqui É ainda maior Do que o do outro lado E falando um pouquinho De beiral Veja que aqui A gente fez um balanço Então a gente ganhou 1,20m de cobertura Sem construir pilares Desliga estruturas extras Aproveita na estrutura Do contêiner O contêiner tá aqui E eu não apoiei O telhado nas pontas Porque não é Engenharisticamente falando O mais econômico Que é o que que acontece Né? Ela flamba O mais econômico É eu deixar assim Aproveitar desse lado de cá Contrabalanceia O peso daqui Da estrutura Então essa daqui É uma estrutura mais econômica Lê cadeira A gente tá só com uma Porque a outra Que é herança minha De família Já há 30 anos Eu passou a trigésima reforma Já a volta nova Ressurgida das cinzas Mas a gente tem duas normalmente Aqui Não sei se vocês já ouviram falar Né? Desse material aqui Uma mesa de resina Uma coisa assim gente Super fácil Realmente a gente fez Muita coisa errada De fazer Prato Barato Faz numa noite E eu nunca menti tanto Em uma só frase Como falando nessa mesa de resina Eu vou deixar o passado Falar por mim Que isso gente? Que isso? As luzes de emergência Não se acenderão Em casos de incêndio Você tem que vir aqui nela Mesmo e clicar E carregar antes E assim Se tiver pegando fogo Sai O piso do contêiner É uma coisa assim Que tá indecisa aqui em casa A gente tentou pegar O piso original E o mais barato Que eles entregavam lá Era só pintar o piso Então eles só pintaram Que era o mais barato Mas a gente tá em dúvida Que se a gente dá uma melhorada E bota um vinílico Bota um laminado Cenas dos próximos capítulos De Amanda e Fernanda Aqui a gente tem um Arthur Rios Original Isso que é uma obra de arte De verdade Tem dois puffs Que eram heranças Da avó do Fernando Acho que vocês lembram Né? Deles Da primeira casa Que eles embaixo A gente esconde tudo E ele ainda serve de mesinha Né? Como bandeja Então eu só mandei reformar E eu pretendo trazer também A cadeira Que é conjunto deles É que tem uma bateria do Fernando Que é o espaço do músico, né? Por volta de duas vezes por semana Eu tenho shows de rock Direto do conforto da minha cama Que é assim que eu gosto Do meus shows de rock A iluminação Eu coloquei uma fita de LED Neon Que eu sou miserável Eu comprei Mil metros de fita de LED E saí iluminando tudo Com fita de LED Com a iluminação indireta Eu achei que ficou show Ah, quem diga Faria de novo Não só faria de novo Como tá feito, né? Que eu gostei muito Fica muito bonito isso aqui Tipo Ai, Amanda Não tá retinho Vem cá que eu te mostro a perfeição Entendeu? Porque isso aqui É orgânico Amanda As paredes não tão meio amassadas Do container Então E daí? O que que isso muda na tua vida? Veda menos Porque ele tem machucados? Você vale menos Porque você tem cicatrizes? Pergunte-se isso Antes de criticar aqui o container Falando de cicatrizes, né? Ele tem várias marcas de vida Você vê que é um container Com muita história, né? Ele veio aí Só Deus sabe de onde Realmente ninguém sabe De onde é que ele veio Porque é um container marítimo E eu optei por deixar o teto à vista Porque ele tá funcionando só de forro Como ele não pega sol direto Não precisava de isolamento Por que que ele não pega sol direto? Porque em cima dele É o teto verde Então o teto verde É a minha coberta E isolamento E o teto do container Funciona aqui somente como forro O que ficou bem legal Falando sobre defeitos Do nosso container Pra não dizer que ele é perfeito, né? Porque até agora sim Tá muito bom Fiz até a portinha de acessibilidade de cães Que foi quebrada no primeiro dia Eu esperei 30 anos Pra fazer isso aqui Porque na primeira casa Eu mesmo fiz a minha E a experiência que eu tenho Pra contar pra vocês É não vale a pena comprar Faça como eu fiz na primeira casa Só abre o buraco da porta mesmo E bota um pano Que foi o que eu acabei fazendo aqui E gastando ainda 200 reais da porta de cachorro Que acabou ainda Como um buraco com pano Aqui ficou um mini jardim Da contemplação Ficou maravilhoso Pra contemplar Porque assim Às vezes você não quer Abrir as portas grandes Você abre só essa aqui Fica um jardim gostoso Fica um corredor de ventilação ótimo Tem a nossa parede type aqui Que a gente vai já falar Mais um pouquinho sobre ela E aqui futuramente Eu quero talvez Fazer um deckzinho de madeira Porque não pega só Pra programa E quero fazer uma Quero botar uma cadeira flutuante Aquelas ninho Sabe? Assim que eu tiver dinheiro Pra comprar a cadeira A gente fala da mesa de resina Eu fiz ela pensando nessa casa agora As mãos francesas Que vão aqui embaixo dela Inclusive São restos da grade Ali de fora Soldados no container Que é muito interessante Nessa de graça Só paguei 100 reais A mão de obra do rapaz de solda Aqui Foi 150 Ele me cobrou É 50 cada 50 cada Feita com material reciclado Aí eu fiz as janelas Do tamanho da mesa Então não foi nem a mesa Que seguiu as janelas Foram as janelas Que seguiram a mesa Que é um tamanho bom Pra eu e o Fernando Trabalharmos aqui Que é uma mesa De 70 centímetros de largura Larga E ela tem 2 metros e 20 de comprimento Que dá 1 metro e 10 Pra cada um aqui Trabalhar O container Ele vem com Uns ganchos originais dele Que a gente tá usando Como armador de rede Então é ótimo Porque você tem Bastante opção Aqui a gente tem Ar-condicionado E alguns olhos Mais treinados Vão ver a primeira gambiarra Do container Porque o eletricista Ainda não veio Pra passar um fio ou outro Dentro da tubulação Externa Fio de internet azul Que tá me incomodando E também tem um computador aqui Esse aqui é o totem Da eletrônica Eu não tava preparada pra isso Mas isso Mas um dia vai trocar Isso aqui por um iMac Que vai ser só Essa parte aqui Então finge que isso aqui Já não existe Vive no futuro Ó quem tá aqui Se não é salem Que acabou de vir Mais uma vez do além Né gente Deixa meu like aí Pode dizer já Que eu sou o gato Mais favorito de vocês Antes que digam Que o gato tá doente Eu sei gente Eu peguei ele doente Ele tá melhorando Aqui a gente fez Uma porta de correr Mas a gente não gosta Dessa porta Porque ela ficou barulhenta Então esse daqui Foi um defeito Do container Que a gente achou Não ficou legal O trabalho Da serralheria Nessa porta Então provavelmente A gente vai rever A forma como ela foi Fixada e instalada Provavelmente a gente Deve trocar o tipo De rolamento dela Por outro tipo Mais silencioso Mas é legal ela De correr de embutir Né Porque quando você Fecha ela Fica tudo mimetizado No container Vou mostrar depois Pra vocês Então todas as paredes Não fica aquela quebra De ter uma porta De outra cor É tudo a mesma textura Eu acho isso maravilhoso Aí a gente entrou agora No ambiente mais polêmico Eu sei que vai dar Muita briga entre vocês Que é o nosso closet Barra banheiro Barra não tá pronto Barra calma aí Mas vou explicar Gostou aí Pra mim é 10 10 likes aí Pelo Tu viu a acrobacia Pelo salto aí A distância Um grande salto Para os seres humanos Que estão na cadeia No topo da cadeia A gente ainda não sabe Por que Mas enfim Vai pro outro Angola limou Calma gente Tá acabando o túnel Tá acabando galera Aguenta mais um pouco Por favor Nossa ração Depende disso Só falando em ração Renova aqui pra mim Vai que tá mole Quero nova Por favor Fernando O atendimento aqui Não é dos melhores Tá gente É que a nossa parede Typekit pilão A gente conseguiu Uma economia muito boa Nela Foi a nossa primeira parede Tem um vídeo Que a gente vai mostrar Impermeabilizando ela Que a gente conversa Um pouquinho mais com vocês Sobre o que a gente Aprendeu com essa parede Com certeza eu faria Typekit pilão de novo Mil por cento de certeza Eu amo Acho a coisa mais linda A gente aprendeu muita coisa Especialmente ao não Impermeabilizá-la Nos primeiros dias Ela pegou chuva Então ela acabou Perdendo aqui Parte dela Quando ela não Tava impermeabilizada E aí depois Eu falo mais no vídeo Da impermeabilização dela Mas é muito importante Impermeabilizar Aí eu comprei esse espelho Na OLX Foi 300 reais Baratíssimo Achei Porque ele é uma estrutura De madeira Bem bonito Mas não sei se ele ainda Vai ficar aqui É que eu não sei Se ele vai ficar aqui Porque é tão bonita A parede de Type Que eu não quero esconder ela Nem com o espelho Sabe ó Aí eu não queria Tô em dúvida Depósito de limpeza Coisa de bicho Coisa de cama Aqui ficou um jardinzinho Vocês podem ver Então quando chove Gente só molha Literalmente Isso aqui ó Que é o nosso jardim de inverno E não entra luz Pra bater nessa parede Aqui do container Não tem revestimento Térmico acústico Nem essa E nem essa daqui Porque elas não pegam sol Porque o teto verde aqui Já funciona como forro E também já quebra o sol Ele não bate A iluminação A gente fez provisoriamente Aqui com fita de LED Como eu expliquei né Comprei pra sair mais barato Comprei LED Mangueirão de 100 metros E sai espalhando pra casa toda Também tem fita de LED Aqui na borda Desse piso Mas ainda não foi ligada E aqui A gente tem um próximo projeto Que a gente vai fazer pra vocês Que é um estante Então a gente deixou ele armazenado Aqui por enquanto Porque estamos sem ateliê Não tem ateliê Não é pra ter ateliê Que eu não sou Você é rica Eu vou comprar um móvel planejado Aqui É um closet orgânico No momento Pra mostrar pra você Se você só tem um eletroduto Uma vara Talvez você já tenha um closet Isso aqui também é uma mangueira Que era a mangueira mágica Que a magia dela Não funcionar desde o primeiro uso Aí você faz uma mágica Pra ela funcionar pra alguma coisa Então isso aqui era uma mangueira E aqui ficou o nosso shaft Que sobem Tanto as instalações Pra caixa d'água Como sobem as instalações elétricas Pra derivar pra toda a casa É tudo externo Pra facilitar a manutenção E também porque é um container Não dá pra embute Vai ter o móvel Aqui vai ser tudo closet Isso aí vai ser closet Aqui a curva do closet Isso aqui também tudo closet Depois eu me importo Como conseguir tanta roupa Pra tanto closet Isso aqui é só o que a gente tem de roupa Aqui mais uns instrumentos musical Tapete de yoga Um tapete jogado no chão Aqui Ah é as cubas As cubas né As cubas gente As bancadas Eu mostrei lá no Instagram A saga né Não tão prontas ainda Ainda não saiu o vídeo Mas basicamente São aquelas bancadas né Que saiu 82,50 E aí depois eu comprei Os pés de ferro Na internet também Foi o melhor custo que eu encontrei Foi na internet Os kits de pés Airpinlegs E aí instalei aqui As cubas também Eu consegui uma grande economia Que eu nem coloquei na planilha Porque as cubas normais De cerâmica Custam 800 reais E aí eu comprei Cada uma dessas Por 120 reais Então assim Eu deixei de gastar Horror E comprei essas daqui De cerâmica artesanais A 120 reais Só que essas daqui Tem que ser impermeabilizadas Eu não impermeabilizei ainda E essa daqui Tá me avisando isso Alô Você não me impermeabilizou As torneiras também Eu fiz um vídeo dedicado Mostrando a vocês Como é que a gente Escolheu Por preço Obviamente né Então Eu fiz um vídeo dedicado Mostrando cada uma delas E quanto é que cada uma custou Até o sifão Elas dividem né Porque é pra ser um sifão duplo Aqui é porque o meu Encanador Vulgo Fernando Ainda não terminou o serviço Aqui da da esquerda Mas não tem problema né Mas não tem pressa também Porque o espelho Foi outra saga Tanto o espelho quebrou Depois ele mandou o errado Aí esse daqui Que tava certo Ainda tá errado É difícil explicar né Essas situações Mas o espelho Não tá certo aqui tá Ignorem ele Ele não tá aqui Aí tem essa estrutura de metal Que a gente pediu pra fazer De metalon Cada uma saiu 150 reais Se eu não me engano Tras dela Corre o encanamento Que ainda vai ser pintado Como eu expliquei Ainda não foi feita a etapa De pintura Também tá faltando água quente Bem instalada Aqui a gente vai instalar Água quente só lá Mas já que eu já tô falando De banho Não era pra estar com essa areia Mas é porque Inclusive vocês podem ver Que ele normalmente Ele lava né Areia fica tudo limpinho É porque a gente Faz isso aqui numa correria Às vezes a gente vem aqui Lava o pé E fica sujo de areia Ou enfim Alguma coisa acontece E fica sujo aqui Vai dar banho no cachorro Mas ficou sujo Mas aqui também Não vai aparecer Esse piso de cimento queimado Ele não é o acabamento final Aqui a gente vai Um deck de madeira Piso de cimento queimado É realmente só pra coletar Mas aqui vai um deck de madeira Bem bonito Bem bem lindo Que eu vou fazer um dia Entre hoje e 2050 A gente fez dois chuveiros Pra ficar E aqui a gente fez Só um complemento Com vidro Que era esse quadro Que eu falei que tava faltando Pra vocês explicar Porque essa telha Como ela foi reciclada A gente não tinha Todas elas Nesse tamanho da primeira Que a gente precisava Pra não Mostrar a primeira A gente não tinha Todas desse comprimento Só tinha essa Desse comprimento E aí a gente complementou Essas outras aqui Com vidro temperado Também com estrutura Simples em alumínio Que não saiu caro Graças a Deus Saiu dois mil reais E fez a complementação Que a gente precisava Mas o chuveiro A ideia dele É essa daqui mesmo Você tem essa parte Aqui coberta E você tem Uma partezinha Céu aberta Que é inspirada Em chuveiros balineses E outros chuveiros Que eu fiquei aqui Na região do Nordeste E só faça isso No Nordeste Se for no Sul Bote vidro Até o final Tá? Não deixe essa troca De ar no Sul Mas pode botar vidro Porque é excelente Pra aproveitar A iluminação natural Que a gente tem 24 horas por dia Então assim Por que não usar Se a luz tá lá de graça A ideia é essa E aqui a gente Tá usando também A troca de ventilação Porque pra gente O clima todo ano Não passa de 24 graus Celsius Certo? Maravilhoso Aqui tem uma área Que ainda não foi Muito bem definida Mas eu deixei esse espaço Aqui pra gente ter Se quisesse futuramente Uma banheira Não quer botar um banheirizinho Futuramente pode ficar aqui Tem um ponto de água Nunca se sabe né Tem umas plantinhas A gente tem essa mania De acabar os tours No banheiro Não vamos acabar aqui não Também inspirado Nos banheiros Que a gente mais gostou A gente fez o sanitário Somente separado Inclusive na Bambu Blue O sanitário Também é dessa forma Ele também tem Um mini jardinzinho aqui Aqui é justamente O ponto da fita de LED Que tá faltando Só o eletricista Vim ligar Mas é que vai ficar lindo Vai ter uma fitinha de LED Tem algumas plantinhas Obviamente tá faltando pintura Falei em uma das etapas Pra vocês Que a gente ainda não fez Foi a pintura Esse tijoló ecológico Inclusive ele tá original Não foi impermeabilizado Deveria ter sido Aí já tô atrasada Quantos meses? 29 Tá complicado o negócio Mas a luminária é belíssima LED menina LED A luminária é linda né Já saiu vídeo aqui no canal Também sobre isso E não vinha dizer Que isso aqui é uma gambiarra Tá? Isso aqui foi uma escolha Do nosso engenheiro Atrás aí das câmeras E depois você pode Pra ele explicar Porque eu também não entendi Ficou bonito Ficou industrial Que dali tá saindo Pra alimentar o resto da casa Que a parte 2 A casa vai ser alimentada por ali Então É isso né E tá também entrando né A gente não sabe né Onde é que é a entrada Onde é que é a saída É tudo um grande ciclo Sem fim Tinha que entrar em algum lugar O lugar foi esse Porque duas fiadas Várias fiadas abaixo Que a primeira é concreto A segunda Boas energias A terceira iluminação Ficou na quinta A água Hashtag prioridades né Casa de baixo custo Mas com muito luxo Que a gente fez Um aparelho de dry walk E como eu expliquei pra vocês Sai mais econômico Do que parede de alvenaria Ele sai o mesmo preço De tijolo ecológico Por metro quadrado Curiosamente saiu pra gente né Mas lembrando Ele não é estrutural O tijolo ecológico É estrutural Então A não ser que você queira Fazer só uma parede de vedação Aí o dry walk é top A gente também colocou Uma porta de baixíssimo custo De correr aqui O kit de trilho Foi 129 reais Eu não sei como é Que eu consegui essa promoção Lute Foi lá na Lara Merlin E a porta é de compensado Mais É dizer Vaga Mas Eu quis dizer Simples Econômica Dela também Vamos escondê-la aqui né E falta o puxador Ela ficou show né não Porque ela ficou embutida Essa aqui é uma evolução Pra nossa primeira porta de correr Que ela é externa Do closet Agora a gente tem um closet Com porta de correr embutida Versa Os dois banheiros agora gente Vamos Entre os dois banheiros O banheiro de Parraíba E todo meu silêncio É claro E se Pra isso Preciso For Um labirinto Na cabeça dela Vocês estão vendo aí agora O novo morador Tá filmando pra gente E esse banheiro aqui Qual dos dois vocês gostaram mais Com closet Eu vou dizer que esse daqui Foi meu favorito Eu vou continuar Gostei muito dessa aqui E entre um quarto e o outro É mas esse quarto aqui Ele tá com função de escritório Não é por enquanto Mas não vai ser pra sempre O escritório da gente tá É só por enquanto mesmo Que a gente Constrói o resto da casa Porque ainda vai ter O escritório oficial A porta ficou muito gostosa Essa porta aqui Foi uma das minhas favoritas Porque ela é simples Rápida Segura e leve Tá entendendo É maravilhosa Pro tamanho Essas aqui são legais também Mas aquela dali É muito incrível Deixa eu mostrar pra vocês Agora a nossa piscina natural Aí é onde vai ser A nossa segunda piscina natural De baixo custo Que os seres humanos Estão perguntando Ai Amanda Mas não vai ter lago Aqui vai ficar o lago Da gente De baixo custo Que vai ser a região da praia Então assim Pra pessoa chegar na casa Ela tem que passar pela praia Passear finalmente Tô com vocês Bora E pra cá A gente vai ter Uma área mais funda Da piscina natural Vai ter uma cachoeira Aqui do Niagra Umas cascatas Provavelmente Um escorregador É um esquibundo É um tobogã Vai ter um toboágua Ali obviamente O container pra baixo Porque senão Pra que você viria a escada Amanda a gente Não vai subir Pra ver o que tem na escada Não vai não Que eu tô morrendo de preguiça O vídeo já ficou longo E o Rafi Vídeo do telhado verde Clica aqui pra ver o telhado verde Vai sair em breve também Vídeo do telhado verde Eu sei que pode parecer Esteira pra vocês Pode parecer só um árvore Mas isso aqui é uma mangueira Olha os vizinhos ali A casa deles gente De tijolo ecológico Que a gente filmou A casa que se mudou Viramos vizinhos Oscar e a Débora É muito legal Porque tem essa trilha aqui atrás Que o pessoal faz justamente E eles são nossos vizinhos aqui Também de casa de tijolo ecológico A casa deles ficou linda Depois a gente vai passar lá Bem ali ó Dá pra ver daqui Bem legal São as três casas Quatro casas aqui Que tem no início do condomínio Aí vai filmando aqui ó Pra pessoa ver a casa de trás É tão bonita né A casa de baixo custo sustentável Número dois Pelo menos metade dela Um terço Um terço porque cresceu né Mas é muito bonito né Não é isso aí Aff Maria Às vezes eu fico revoltada Com mim como é que eu fiz Um negócio lindo desse Aqui atrás É o meu xadão Me arrepio ainda Porque eu não acredito Que eu comprei esse pedaço de ferro Me arrependi de não ter comprado Dorlóide Aqui atrás tem esse bosque Meu Deus do céu Ai Me arrepio toda Vocês conseguem sentir A natureza Eu vou falar agora pra vocês Um negócio chamado biofilia O quanto seu corpo se sente bem De você estar no meio da natureza Sabe Não só é gostoso o verde É desestressante Como as próprias árvores Soltam químicos Que agem no seu cérebro Não sou especializada nisso Mas assisti os vídeos Que o cara explicava A química que muda no seu cérebro Porque as árvores soltam o ar Com químicos no ar Você tem mais de planta legal aí E os pássaros cantam E é tudo tão lindo Aqui é um canto assim pra você vir Sempre que você tá triste Então a gente vem aqui sempre A gente brinca que é a área de descompressão aqui A sede do Google Aquirais É lá em casa Somos nós E aqui é a área de descompressão Então tem o nosso vizinho Simão Muito obrigada Simão Ele faz a limpeza dessa área aqui E cultiva algumas plantinhas Ele planta macaxeira Bem bonitinho Tinha plantado feijão E aí essa área toda limpinha aqui Leva pro nosso lago Nossa piscina natural Vem ver Ah não Olha gente Meu lugar favorito aqui na casa Finalmente viemos pro meu passeio Olha o pato Olha o pato aqui Sai fora cara Sai fora dessa área aqui Tá dominada pelo lote 676 Viu O lago Vocês Nos últimos vídeos do canal Se a gente já mostrou ele Ele vem até aqui normalmente Quando ele tá cheio Mas agora a gente tá no período seco Tá iniciando de novo o período de chuva Então ele tá no seu menor nível Fica alguns passos lá de casa Olha as carnaúbas gente É carnaúba É cajueiro Planta cara de cavalo linda Se trepando nas outras Ano Preto Que é um passarinho Tem pica-pau Olha o tanto de patinho Gente esses patos Não são cenográficos Eles moram aqui Tipo eu não botei Em inteligência artificial Ou filtro Os patos passando na lagoa Eles passeiam na lagoa Eles moram aqui Eles geralmente estão aqui Com o Miguel Fernanda Eu sempre mostro lá no Instagram Tá tendo um fight ali De alguém com alguém E esse aqui é o quintal da gente É onde a gente mostrou até no vlog Vem assim tomar café É todo santo dia Porque é muito gostoso aqui Ver É muito lindo Ele espelha sabe A imensidão do céu Espelha aqui as cores E todo dia ele tá diferente Você tem essa grande visão Ampla né Do negócio A mata ao redor Que é cheia de plantas diferentes Então você pode ficar horas Só olhando as espécies das plantas Ao redor Tem umas trilhas pra fazer aqui também Tem essas cadeirinhas de plástico Que a gente usa pra contemplar Ali tem um churrasqueiro De um vizinho meu Depois vocês quiserem Na verdade gente Um tour no condomínio Tem muita coisa Pra gente mostrar aqui Pra vocês Comenta aí embaixo Quero tour no condomínio Que a gente pode fazer outro Mostrando deck Área de lazer Banhando mesmo de lago Pra vocês verem Que a gente entra aqui e banha Tá Isso aqui é água Areia Dá pra ver o fundo Vou usar o lindo De monstro do lago Nez Essa é realmente bem simbólica Tem azeitona preta aqui do lado Vai já dar azeitona preta Meu Deus do céu Tô muito rica E esse foi o tour do nosso Um terço da nossa segunda casa De baixo custo sustentável E se você quiser aprender mais Sobre como realmente economizar E construir o seu sonho Como a gente tem compartilhado com vocês Ao longo de tantos anos Já aqui pelo Youtube Inclusive já mais de meio milhão Aqui de inscritos Se inscreve no nosso Minicurso gratuito Gratuito Que vai ter agora em fevereiro Os dias 6 e 7 E a gente vai explicar As técnicas que a gente usou Nessa casa Vamos explicar sobre terreno Como é que a gente conseguiu Escolher um terreno Que na época custava 55 mil Há dois anos Hoje em dia tá mais de 120 Não é o mais barato Em dois anos Triplicar o seu dinheiro Você tem que ter visão E a gente vai te mostrar isso E muito mais No Minicurso Pra você fazer o melhor Investimento de custo-benefício Possível Na hora de construir Reformar Comprar terreno E tudo isso aí Que é a nossa especialidade Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu amei gravar pra vocês Tava doida pra fazer isso Um beijo Uma lambida E até o próximo vídeo Desse canal Valeu galera Valeu Pode assistir outros vídeos Que estão aparecendo na tela Clica aqui no card Clica aqui Pode assistir esse também Se você quiser Esse aqui eu acho melhor mesmo Aqui Aqui se inscreve Com o Minicurso